Poema nº 34 de Dias de Tempestade, a partir de Moby Dick. É absurdo raspar infinitamente uma página impressa. Essa superfície revela profundos entalhos como se fossem gravados sobre o próprio corpo, cicatrizes de combate. A baleia, tal como o homem, é monstro. Triste voracidade volturina do mundo. O corpo na via de guerra, a história da sobrevivência sem fundamento, o terror dos inimigos, ilusório pânico. O silêncio espalhava pouco a pouco as suas folhas. A Ihab sozinho, com os ossos dos milhões de afogados, coração contra coração. Não há na matéria átomo que viva ou se agite, que não encontre do espírito a sua réplica adequada.